O novo Boletim Epidemiológico Semanal aponta que o Paraná registrou mais 13.811 notificações, 18.306 novos casos da doença e 15 óbitos. Ao todo, desde o início deste período sazonal, em 13 de julho de 2023, o Estado contabiliza 912.908 notificações, 565.657 casos e 526 mortes em função da doença. Os 15 óbitos ocorreram entre 15 de fevereiro e 4 de junho. São seis homens e nove mulheres com idades entre 37 e 91 anos. As mortes foram registradas em Sulina, Foz do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Janiópolis, Santo Isabel do Ivaí, Arapongas, São Pedro do Ivaí, Jaguapitã, Londrina, Cornélio Procópio e Ivaiporã. A Regional de Saúde de Londrina é a que tem mais casos confirmados em números absolutos, com 74.114 diagnósticos, seguida da Regional de Cascavel com 65.946 e de Francisco Beltrão com 60.636. Com relação aos óbitos, a Regional de Saúde de Londrina registra o maior número, com 95 mortes. Depois vem a Regional de Cascavel com 75 e a de Francisco Beltrão com 71. O boletim também traz informações sobre chikungunya e zika, também transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Neste período, houve o registro de 12 novos casos de chikungunya, somando 189 confirmações e 1.906 notificações da doença no Estado. Não há casos confirmados de zika vírus. O boletim soma 143 notificações no Paraná.